No dia decisivo da COP15, a conferência do clima em Copenhague, o discurso mais aguardado era do presidente norte-americano Barack Obama, mas outro presidente roubou a cena. Confesso a todos vocês que estou um pouco frustrado, porque há muito tempo discutimos a questão do clima e cada vez mais constatamos que o problema é mais grave do que nós possamos imaginar. O discurso do presidente Lula na manhã do dia D, feito de improviso, impressionou todos que estavam aqui, inclusive as ONGs que foram removidas do Bela Centro e estavam no centro de Copenhague. Foi muito aplaudido. Se for necessário fazer um sacrifício a mais, o Brasil está disposto a colocar dinheiro também para ajudar os outros países. Porque não é discutir apenas a questão do clima, é discutir desenvolvimento e oportunidades para todos os países. Quando pensarmos no dinheiro, não pensemos que estamos dando uma esmola. É o pagamento pela emissão de gás de efeito estufa, feita durante dois séculos, por quem teve o privilégio de se industrializar primeiro. Antes da chegada do presidente Obama no dia D, na véspera, houve uma reunião com cerca de 28 a 30 presidentes e primeiros-ministros dos países-chave na questão de mudança de clima. Eu acho que eles conseguiram, ao invés de diminuir o abismo da desconfiança, eu acho que eles conseguiram acentuar o abismo da desconfiança e inviabilizar um avanço mínimo. O discurso do presidente Obama reiterou mais uma vez o que, na véspera, a secretária Hillary Clinton tinha colocado como a essência da proposta dos Estados Unidos. No final da noite do dia D, e agora já nos aproximamos da manhã de sábado, ainda tem um grupo de grupo tentando negociar o que eles estão chamando que vai ser o Acordo de Copenhague, é um mero papel que poderá ou não sair, mas que reflete, no fundo, uma tentativa de superar o impasse. O impasse que é resultado de resistências políticas às transformações econômicas necessárias para melhor distribuir o bem-estar entre os seres humanos, para proteger efetivamente o ambiente, para de fato a humanidade poder dizer que faz jus a um planeta como esse. Na verdade, a injustiça, a resistência de alguns a assumir metas, a resistência de outros a botar a mão no bolso, a resistência a outros de prestar contas. Todas essas resistências pesaram.